Boa noite às irmãs, boa noite aos irmãos, sejam todos bem-vindos, que a paz inteira Jesus nos envolva nesse momento, esse calor humano nós não sentimos frio, uma vez que nós tiramos o casaco. Nós temos alguns recados antes de passarmos a nossa palestra da noite, lembrando que todas as quartas-feiras a casa oferece o atendimento paterno, que é uma conversa reservada das pessoas que sintam necessidade de expor algum momento que estão passando. Então, a partir das 19 horas, nós estaremos sempre à disposição. E o, se não for presencial, pode ser pelo telefone 519-2013-9410. Repetindo, 9-2013-9410. Também lembrando que as nossas palestras são gravadas e passam a ser veiculadas, na página do Facebook, no canal do meu clube. Pode ser sas-feiras, às 20 horas. Então, quem ouvir hoje, quer ouvir novamente, eu tenho com certeza que a palestra de noite que o senhor vai fazer, vai nos despertar esse interesse, porque eu tive a oportunidade de assistir lá em Itaquara, e é muito interessante. A criança que quiser também trazer as suas garrafas com água, colocar, serão fluidificadas, o ambiente todo, ele é fluidificado. Nós estamos recebendo, nesse momento, cada um de nós, uma energização através do plano espiritual. Se nós nos elevarmos intensamente na ação, potencializa isso. Então, nós informamos que pode deixar a lei para ser identificado. No final da palestra é aplicado o passe. Vocês vão observar que os aplicadores são passos e o público traz vocês. É o momento de nós elevarmos nossos pensamentos, trazer os nossos ex-queristas, ter dificuldades, aqueles que nós reconhecemos, para dentro de nós ser desfídeos, as relações do pensamento. E a equipe espiritual, com certeza, irá ao ambiente que eles tiverem para auxiliá-lo através do nosso empenho e da nossa dedicação. Também temos ao lado, e hoje vieram livros novos, eu fiz uma compra significativa, porque são obras muito interessantes. Então, quem tiver interesse, pode procurar, tanto para aquisição, como para empréstimo. Informamos que a Casa Espírita está sempre à disposição para o estudo. Então, nas segundas-feiras, a partir das 20 horas, nós temos o estudo, sob a coordenação da nossa querida Irmã Arrigheda, é um estudo para os iniciantes. Aquele ambiente que vem fraterno, que nós possamos tirar nossas dúvidas, trocarmos ideias e identificar se realmente é a doutrina espírita em que eu quero abraçar e dar continuidade. Não é uma imposição se tornar espírita. O que nós oferecemos é a oportunidade de estudar a doutrina espírita. Se tornar uma espírita é consequência do aprendizado. Então, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, ao qual nós convidamos a todos para que, nesse momento, ao fechar as nossas lojas do corpo, possamos abrir nossos olhos à alma e sentir a presença amiga da equipe de 14, 15 meses, de mais trabalhadores, um plano maior, e ter o compromisso e a responsabilidade de nos auxiliar a esse amor. Que Jesus, no seu infinito amor, possa nos desenvolver e fazer com que o tema da noite, o seu conteúdo, caia fundo em nossos corações e nos dê a oportunidade de reflexão para nós nos tornarmos cada vez melhores como espíritos imortais de sonhos. Que a tua paz, Mestre, compara o doutor presente em Menezes e esteja conosco por de sempre. À noite de hoje, então, nós temos nosso irmão Sérgio Lomberg, no centro espírita do nosso bar de igrejinha, que vai nos falar hoje Desconstrução dos Sentimentos. Então, a palavra Sérgio, seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão aqui presentes, também àqueles que, pelas redes sociais, nos acompanham também, vão poder acompanhar o trabalho com os namoros. Inicialmente, agradeço o convite da casa para estar presente. Sempre é bom conversarmos sobre essa doutrina que nos esclarece, nos anima, nos ilumina e tanto nos conforta e também consola ao tempo em que nos dá. A orientação segura do porquê nós estamos aqui e agora, estamos aqui e agora, e também que não é por acaso que estamos aqui. O que nós precisamos aprender, o que precisamos crescer é justamente este, o melhor meio, mais propício para que alcancemos, através do nosso esforço, da nossa vontade e dedicação, alcançar aquilo que nos é necessário na senda do crescimento. Mas eu vim falar em desconstrução de sentimentos e me inspiro nisso na carta que o apóstolo Paulo mandou para os romanos, no capítulo 7, versículo 15, ele escreveu, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que me irrita, isto eu faço. É uma confissão dele, é uma declaração, ele coloca para fora aquilo que incomoda ele e aquilo que também nós precisamos fazer, que é eliminar aquele homem velho que vive dentro de nós. Aquele que faz com que, em algumas situações ou diante de algumas circunstâncias, a gente tenha reações que depois nos fazem refletir, sentir o arrependimento, sentir a consciência pesada por um deslize bem momentâneo, curto, mas de efeito prolongado. O apóstolo Paulo, na verdade, inicia a sua vida como Saulo, Saulo de Tarso. Ele era montador de tendas aos romanos quando eles faziam as suas conquistas, ocupações de territórios, domínios sobre outras nações e povos. Isto rendeu a ele a condição de poder ser presidente ou sumo sacerdote do Sinébrio. Aquele Sinébrio que Jesus também se referia a ele, dizendo, terei que sofrer muito nas mãos dos fariseus, nas mãos dos levitas e dos anciões, que eram vinte e três fariseus, vinte e três levitas e vinte e três anciões que tivessem tido uma vida de prestação, de serviços dentro da comunidade, e mais um, o sumo sacerdote, formavam setenta membros do Sinébrio que foram os mesmos, os mesmos Sinébrio que julgou Jesus quando voluntariamente se resolveram se desfazer, se livrar da presença de Cristo, coisa que para Cristo não era novidade, ele sabia de tudo isso ao longo, que passaria tudo isso ao longo e no final da sua caminhada. Mas é Saulo quem comandando o Sinébrio se apaixona por Abigail, Abigail que era irmã de Estevão, o personagem relatado no livro Paulo e Estevão. E o Estevão pregava nas casas de caminho, que foi aonde ele foi abrigado e acolhido quando o pai perdeu todas as suas posses para a dominação romana e eles foram jogados no caminho. Ache onde possam se acolher e se acomodar. Abigail foi acolhida por uma família que cresceu ali. Estevão Estevão não teve a mesma sorte e acabou na casa do caminho, mas deu prosseguimento a toda a doutrina que o pai lidera e aprimorou esses conhecimentos e tinha um fervor muito grande na pregação e na sua fé. E Saulo vendo isso e como o Sinébrio perseguia aos cristãos porque eles pregavam determinadas verdades que eles queriam desvirtuar porque comprometiam e esse comprometimento não era bom para eles. Então, Paulo vai lá assistir os pronunciamentos de Estevão e resolve debater com ele e não consegue dominar os seus conhecimentos, não consegue se impor diante de toda a fé, verdade e fervor que ele tinha na defesa do cristianismo. E então ele resolve fazer cessar isto pelo caminho mais curto, mais rápido e que estava ao seu alcance que foi condenar Estevão à morte pelo apedrejamento. E ele convida Abigail para que ela vá assistir o grande espetáculo que emana do poder que ele tinha de dar condenação à morte a quem ele quisesse ou a quem resolvesse pregar algo que fosse contrário à sua vontade. Abigail fica em dúvida se vai ou não vai. Inclusive chega a pedir para que alguém vá em seu lugar. Mas ele insiste. Ele faz questão que a sua amada vá assistir aquele espetáculo horrendo. e ela vai e de longe assiste. Depois de tudo terminado, salvo, cheio de orgulho e vaidade, vai perguntar a ela o que ela achou daquele espetáculo, daquela do cumprimento da sua ordem e ela diz infelizmente você mandou matar o meu irmão. E é ali que o mundo desaba para ele. Ele perde a sua amada e se põe a caminho de Damasco e é no deserto que ele tem o contato com Cristo. E é isso que faz ele mudar completamente a sua visão diante do trabalho e da doutrina de Jesus. Ele chega a Damasco e diz a história que ele ficou cego por um tempo. Acredito que a cegueira dele foi na consciência, o debate entre o homem velho que ele era e o novo que ele começava a assumir. E ali ele abraça o cristianismo e se torna o apóstolo Paulo, um dos mais fervorosos pregadores da doutrina de Jesus. Depois da sua conversão, depois que ele tira de si e destrói aqueles sentimentos de perversidade, aqueles sentimentos de orgulho, vaidade, o egoísmo que ele trazia, ele destrói, desconstrói e se torna um homem novo. Mas ainda isso incomoda ele, essa questão do não entendo o que faço, não faço o que desejo, mas o que me irrita, e isso eu faço. Então, ele ainda trazia esses sentimentos dentro dele, eles se avivavam em determinadas situações e circunstâncias e isso incomoda a ele. E nós sabemos que é difícil, sim, todos nós reconhecemos isso, mas não é impossível, como ele, mais tarde, anos mais tarde, quando ele manda uma das suas epístolas, uma das suas cartas aos gálatas, lá ele já faz um relato de si já mudado, já melhorado em todos os sentidos. Ele confessa ali que a experiência que tem vem dando e vem fazendo ele um homem melhor. Mas aí eu proponho para vocês uma um questionamento. Se cada um de nós aqui agora ganhasse 86.400 e se alguém inadvertidamente sem nós esperámos viesse e nos tomasse 20, nós iríamos seguir adiante, ficar contentes e satisfeitos com os 86.380 que sobraram ou nós perderíamos, ou deixaríamos de aproveitar melhor os 86.380 correndo atrás dos 20. É uma questão que nós temos muitas vezes, é quase às vezes um dilema pelo qual nós passamos. E eu lembro aqui, de certa feita, havia um seminário e para este seminário foi convidado como palestrante e debatedor um escritor e na cidade havia uma pessoa que tinha desde o primeiro até o último livro que ele lançara. todos eles ele deram e guardaram. Era o seu autor predileto e que mais gostava de acompanhar as suas obras. E ele se inscreveu, inclusive para ser um dos colaboradores na organização do seminário, para ter a oportunidade de chegar mais perto do seu autor. inclusive no dia ele colocou todos os livros, todas as obras dentro de uma caixa e levou junto para que ele pudesse pegar um autógrafo e também mostrar vaidoso ao autor que ele acompanhava todas as suas obras. E o seminário inicia. E o autor fica por dez minutos na mesa e aí se levanta, fala com o mestre de cerimônias, alguma coisa no ouvido dele e sai. E como ele está saindo e ele é um dos que está mais próximo da porta, eles se levantem e imagina, é o momento adequado para mim ir lá, pedir as assinaturas, os autógrafos em todos os livros, em todas as suas obras. Mas o autor, o escritor passa por ele e diz agora não será possível e vai embora. Ele se decepciona tanto com isso, ele fica tão chateado que larga tudo e vai para casa e pensa inclusive queimar os livros porque ele acha que foi uma desconsideração muito grande por ele. Ora, não teve sequer um tempo para me ouvir, para que eu pudesse mostrar, simplesmente disse, agora não é possível e foi embora. E ele também volta para casa e fica o dia todo imaginando o que fazer, vou doar os livros, vou queimá-los, vou deixá-los num canto, vou jogar fora, tudo passava pela cabeça dele, ele irritado, mal-namorado, discutindo com a família, tudo em função daquele pequeno mal-entendido que surgira lá. no outro dia ele resolve ligar a televisão, dar uma olhada nas notícias e não é que vem ali o repórter falar que a mãe daquele escritor tiveram um mau suco na manhã anterior e desencarnaram e ele teve que voltar às pressas de um compromisso que tinha para acompanhar os últimos momentos e se despedir do corpo da sua mãe. Ele ficou tão arrependido do que ele fez, tão chateado disso, que ele não conseguia entender ele que conhecia tanto, que lia tanto, que acompanhava tanto, que gostava das obras espíritas, e fez uma coisa dessas. Num momento tão delicado do escritor, ele só pensou em si, só imaginou que as atenções teriam que ser para ele, esquecendo que também o escritor tem mãe, tem família e ele apenas pensou em si. E esse foi o motivo que fez também ele refletir, porque um dia ele lera no Evangelho segundo o Espiritismo que muito será pedido, a quem muito for dado, e ele que já recebera tanto, ainda assim, não cumpriram o seu papel, não fizeram nada disso, simplesmente foi egoísta e pensando unicamente no seu, nos seus, nos seus desejos, nas suas vontades. E aí nós sabemos que militamos dentro da doutrina, que o espiritismo nos fornece todas as ferramentas necessárias para que o nosso planejamento espiritual, o nosso crescimento, a nossa educação dos sentimentos possa ser cumprida. E quando Kardec pergunta a espiritualidade olhar nas questões que estão no livro dos Espíritos, Kardec fez a pergunta, poderia sempre o homem pelos seus esforços vencer as suas más inclinações? E a espiritualidade responde, poderia sempre o homem pelos seus esforços vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazer esforços insignificantes. é uma resposta para deixar qualquer um envergonhado, porque são esforços insignificantes, basta abrir os olhos, basta ter os olhos de ver e sentir que todos nós temos dificuldades, todos nós temos os nossos grandes, todos nós temos os nossos compromissos e precisamos respeitar sempre uns aos outros para que a gente possa cumprir e ter e vencer na vida espiritual, no crescimento e no adiantamento da área do nosso Espírito. mas a espiritualidade não para por aí, se a primeira parte da resposta já foi dura, eles completam ainda dizendo o que lhe falta é a vontade. Aí eles acabam arrasando pelo amor. Os esforços são insignificantes e ainda assim nos falta à vontade. Ou seja, eles nos conheciam profundamente, eles nos conheciam até o último estágio da nossa intimidade. Por isso, eles dão este alerta e dão essa explicação tão própria, tão certeira, tão apropriada para o estágio em que nós estamos no nosso desenvolvimento e crescimento. Eu quero aqui lembrar também da vida de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, um padre católico nascido na Itália, na cidade de Assis. Por isso, o São Francisco de Assis, assim como o Saulo de Tarso, também era de Tarso por ter nascido na cidade de Tarso. Pois bem, o São Francisco de Assis criou a Ordem dos Franciscanos, ou primeiramente chamada como a Ordem dos Frades Menores, um profundo voto de pobreza. Pois bem, uma das questões, um dos trabalhos que São Francisco de Assis mais abraçava era o jejum. Era para ele importante o jejum e a meditação durante o jejum. E, certa feita, quando eles programaram, organizavam e estavam cumprindo um destes períodos, à noite, São Francisco ouve um choro no alojamento onde estava. e ele se levanta e vai até a origem dele e encontra um dos seus companheiros, um dos frades franciscanos, chorando. E ele pergunta, o que está acontecendo? O que se passa contigo? E ele diz, o jejum está sendo duro demais para mim. Eu não estou aguentando a fome de São Francisco de Assis. Nada diz a ele. Apenas se retire e vai para a cozinha e prepara um café. E, depois de pronto, vai lá, chama aquele companheiro e o leva até a cozinha e toma café com ele. Quebra o seu jejum para não deixar o seu companheiro envergonhar, para que ele não ficasse com a vergonha de ter que se alimentar sozinho ou de ter quebrado o jejum sozinho. Ele o acompanha neste momento delicado em que ele supulgue a fome. E nós, será que nós teríamos agido da mesma forma? Será que nós não teríamos apenas dado a ele o café? Ah, mata a tua fome. Resolve o teu problema, mas eu vou continuar. São Francisco de Assis foi companheiro, foi parceiro com ele. E, ali, ele mostrou a grande altivez que tem aquele que sabe acompanhar os sentimentos de Deus. ele não teve o egoísmo de continuar, nem também a soberba de se colocar e se posicionar acima daquele que não conseguia vencer aquela etapa. Ele foi solidário com ele, ficou junto, porque juntos nós sabemos que todos nós somos mais. E, assim, também, uma das grandes falhas que nós temos é a falta de gratidão. Em cada circunstância, em cada momento, nós precisamos ser gratos. Precisamos ser gratos, inclusive, por aquilo que nós não sabemos, porque muita coisa acontece para nós, para o nosso bem, que nós nem tomamos conta. a espiritualidade, a espiritualidade, o Criador, são sutis nesses momentos e nos livram, muitas vezes, de muitas consequências ruins e difíceis, das quais nós nem tomamos conhecimento. Por isso, a gratidão é um item que nós precisamos cumprir e ter presente sempre. todos se lembram das Torres Gêmeas que caíram nos Estados Unidos, um ato de terrorismo que levou e ceifou muitas vidas. Aqueles dois prédios eram ocupados por empresas, escritórios. Uma dessas empresas, o diretor, resolveu, depois de passar um tempo, fazer uma entrevista com aqueles que foram, que sobreviveram ao ataque das Torres Gêmeas. E a surpresa dele foi que todos eles sobreviveram porque não estavam lá naquele momento. E aí, ele se surpreendeu com o que aconteceu com eles. Um resolveu, naquele dia, tomar um outro caminho porque aquele que ele usava sempre engarrafava. E ele tomou um outro caminho que engarrafava mais ainda. E ele se atrasou e este atraso salvou a sua vida. Outro cidadão, quando estava tomando café, derramou o café sobre a roupa, precisou tomar outro banho e mudar de roupa. E isto salvou a sua vida porque ele chegou a atrasar. Outro não conseguiu um táxi a tempo de chegar a tempo de estar lá naquele momento. E este atraso foi providencial. Outro senhor comprou um sapato novo e usava o sapato pela primeira vez e teve bolhas nos pés e precisou parar na farmácia para comprar curativos para colocar nos pés que estavam feridos. E foi este o tempo que salvou ele. Atrasou a sua chegada, mas salvou a sua vida. E o mais interessante foi uma moça que enquanto estava indo para o trabalho um pouco fez cocô sobre ela. E ela precisou voltar para casa para lavar o cabelo e trocar de roupa. E foi isso que salvou a sua vida. Por isso eles foram gratos por aquilo que no primeiro momento eles reclamaram, xingaram, se debateram, não gostaram daquilo, mas aquilo salvou a sua vida. E nós também. Muitas vezes algum imprevisto acontece e nós nos irritamos. Nós perdemos a paciência, mas não não nos damos conta que ele pode ter sido providencial e ter salvado a nossa vida. As histórias de gente que perdeu o avião e depois se acidentou são inúmeras. Tudo isso é motivo de gratidão. por isso é que eu digo quando nós ganhamos 86 mil e 400 e alguém nos leva a 20 não vamos perder o que sobra preocupados ou doídos ou incomodados pelos vivos. E amanhã de manhã nós vamos lembrar disso porque hoje a meia noite vai começar um novo dia uma quinta feira que vai terminar às 11 e 59 da da sexta-feira quando inicia a sexta-feira e aí nós vamos ganhar 86 mil e 400 segundos e se por um acaso alguém vier e nos tomar estes 20 segundos não vamos perder todo o dia e passar um bom tempo das nossas vidas arrependidos por um ato de insatisfação que nós tenhamos quando não um ato que exponha sentimentos que nós não queremos mais viver não queremos mais alimentar vamos eliminar de nós aquele homem velho que reclama de tudo sem pensar nas consequências sem pensar que aquilo pode ter sido melhor ou se aquele como foi no caso do escritor teve um compromisso uma circunstância adversa muito maior do que a nossa como aquele senhor que queria os autógrafos ele perdeu os autógrafos mas o escritor viu o desencarno e a partida da sua mãe os autógrafos ele poderia pegar outra hora mas reencontrar a sua mãe para o escritor levaria um bom tempo na espiritualidade nós nos encontramos e como somos ainda muito aplicados os sentimentos são para nós ainda muito pesados quando acontece alguma partida portanto qualquer imprevisto que nós tenhamos que seja ele motivo não de reavivar sentimentos que nós queremos ter eliminados mas que seja um momento de gratidão porque tudo tem um propósito para nós e nós só precisamos aprender isso que a espiritualidade diz que nós precisamos fazer esforços insignificantes e que às vezes falta vontade para nós agradeço a oportunidade e a atenção de todos e que nós possamos sempre viver bem os 86.400 seguros que cada dia nos dá nessa nossa família obrigado obrigado Sérgio um conteúdo bastante amplo para nossa inflexão então nós reafirmamos nosso convite para estudar conosco a partir das 20 horas e a Tana e a Tana estará nos aguardando a todos vem tirar suas dúvidas vem desvendar esses mistérios que a sociedade humana cria em sua volta então o Tano Espírito tem resposta para tudo vem serão sempre bem-vindos então nesse momento a gente encerra a primeira parte da nossa atividade até a partir de hoje agradecendo ao Sérgio o nosso carinho nosso abraço aos nossos irmãos do Centro Espírita nosso lar de igrejinha e já com saudades tanto ao próximo vamos também agradecer a Deus a Jesus por esse momento esse banquete que recebemos na noite de hoje nessa noite tão angélica por formas tão aquecidas pelas palavras amorosas amorosas do nosso irmão que Jesus o seu infinito amor possamos se conviver e nos conduzir até nossos lares muita paz e muita luz e no segundo momento então nós vamos conduzir uma prece enquanto nossos irmãos aplicadores o paz estarão aplicando o paz em cada um dos senhores e a gente abre nossos corações e bebemos nossos pensamentos e fechemos os nossos guarda-chuva para que as bênçãos divinas possam atingir a todos nós e aí Obrigado.